Isso aqui é a inclinação de uma função num ponto qualquer. Uma função qualquer num ponto qualquer. Depois só substitui o valor daquele ponto. Só substitui, ok? Beleza. Agora, isso aqui a gente chama de derivada. Derivada nada mais é do que a inclinação da minha função. Derivada nada mais é do que a taxa de variação da minha função. Quanto que varia a minha função? A cada um passinho em x, quanto que eu dou em y? Um passinho em x, quanto que eu dou em y? É isso que a derivada te dá de resultado. Ela te fala quantos passinhos com y dá quando você dá um passinho em x. É isso que ela faz. Só isso. Senhor, ela não serve pra nada. Você vai ver como ela serve. Serve pra bastante coisa. Essa inclinaçãozinha, essa variaçãozinha, que dá muitas informações num comportamento de algo. Muitas informações. Isso aqui a gente chama de derivadas pela definição. Eu provei pra você de onde veio a derivada. E você pode estar pensando assim, que eu dou aula há muitos anos, então eu já vi vários tipos de situação. Vários tipos de situação. Várias situações do tipo assim, não, o cara tá ensinando não é derivada. Derivada é uma tabela. Parou! Falou besteira. Derivada é isso aqui. Isso aqui a gente vai concluir uma tabela. Eu vou concluir com você. E esse cara que falou besteira, por que ele fala besteira? Porque alguém chegou na faculdade pra ele e falou assim, olha, isso que eu gosto de derivada, isso aqui é a tabela. Mas o que é derivada? É essa tabela aqui, ó. Falou besteira. Derivada vem dos limites. A origem é daqui, ó. Daqui a gente vai tirar uma tabela. Nessa conta aqui, ó. Você vai aprender daqui cinco minutos a fazer conta com esse treco aqui. Só que você tem que usar limite. E aí a gente usou limite de outro, certo? Fizemos ou não fizemos limite? Hoje a gente vai continuar resolvendo os limites aí. Fizemos ou não fizemos aqui?